Salve rapaziada, beleza com vocês aí ó, essa é a exposição do nosso querido André Rigueto, mano, das suas armaduras, no dia 21, no Shopping Via Brasil, lá no Rio de Janeiro, cara, olha que da hora. Mano, saudades desse dia, tivemos aí a exposição, cara, teve tanta coisa lá dele, como o nosso querido Dyleon, o Jaspion, o Henri tava linda em detalhes, cara, medo do Satangosi, né. E depois nós tivemos aí o nosso Spectrum, o Change Dragon, o Jiraiya e o Spielmann, mano, que coisa louca, hein, velho. Top demais, mano, vocês teriam que tá lá pra ver e sentir, mano, a vibe que foi desse evento, no Circuito Cultural Geek, mano, fora de série, top, top em cima. Beleza? Um grande abraço aí, muito bem, Riguetão, bom trabalho. Um grande abraço aí, muito bom trabalho.